Música 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 Hoje vamos apresentar as 3 reações de uma cantada Cantada número 1 Quando o cara dá uma cantada na mulher e de repente ela vira Ela é muito feia, é um cão Nossa, você é muito gatinha, hein? Obrigada, beleza Estragada Cantada número 2 Amiga na balada, endividadinha E o cara pega na sua bunda Qual será a reação dela? Nossa, gata, você está rizão, hein? Música 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 Amiga 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 E finalizando a cantada número 3 O homem chega, é para a menina, é chamar ela para tomar uma e de repente ela não é mulher Ela é o quê? Uma mulher ou um homem Surpresa para vocês, desalizem Bora tomar uma e de repente ela não é mulher Bora tomar uma e gata Fosse por agora, é louco seu homem Volta aqui, amor Não esqueça de deixar seu like no nosso vídeo E favoritar o nosso canal E se inscrevam-se para ver os próximos vídeos Compartilhe o nosso canal Música 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 Obrigado.